Chega a volta! Eu sou fã! Eu sou fã! Eu sou fã! Eu sou fã! Eu tô chegando, eu tô em desculpa, só sei a minha cidade Quero matar, já sei que a minha esposa E a minha conta tem que desprezar Eu sou fã! 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 Eu sou a sua colônia, minha apresenta, eu só não odeio Eu sou mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo Esse one, eu sou meu amor, eu sei o meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Marcelo, eu sou o Marcelo Eu sou o Marcelo, eu sou o Marcelo Qual é a sensação de você participar de uma quadrilha campeã e que agora está com um tema novo, né? E 17 anos de quadrilha e você aí, nesse mundo novo, descobrindo coisas novas nesse tema. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. As expectativas melhores possíveis, né? Viemos com um tema esse ano muito rico. Somos alumiados, falamos das maravilhosas obras de Ariano Suassuna esse ano. E assim, vai vir muita cultura, muita arte, muita coisa boa aí nos nossos concursos da FUNJOP. E as expectativas melhores que tem. Vamos alumiar esse São João. São Forna Branca veio para alumiar. São Forna Branca veio para os apóstolos da FUNJOP. E as expectativas melhores que tem. 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 E as expectativas melhores que tem.